A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Fiquei apaixonado. Fiquei apaixonado. Fiquei apaixonado. Não achas estranho quererem organizar uma celebração para nós? Quer dizer, não fazemos nada de heróico há... ... anos. E se pensarem que estamos acabados? E se estivermos acabados? Felizmente, não teremos de fazer nada de heróico. A menos que contes com um sorriso e um cenário. Certo. É uma decepção calorosa aos grandes marchais do nosso desfile. Ratchet e Clank! Olha o papel do Ratchet. E a cena refletindo no... Meu Deus. Pessoal, sejam bem vindos então a mais uma série aqui no canal. Sejam bem vindos a Ratchet e Clank. Uma dimensão a parte. Vamos ter aqui o primeiro episódio só para conhecer aqui os controles. Tivemos então a apresentação da Rebats. Que é a nova personagem jogável. O Clank também vai ser jogável. E o Ratchet e Clank é a personagem principal do jogo. Vai ser também igualmente jogável. Portanto. Três estilos diferentes de jogar. E um jogo completamente optimizado para... E criado de raiz. Pela Insomnic Games. Para a Polícia 105. Portanto. Vamos lá então. Começar esta nova aventura. Coloquei as legendas em português. E o jogo em português dobrado. Portanto. É assim que vamos jogar. E realmente. Os controles estão muito bons. Os objetivos. Olha só. Olha só. Olha só. Tem que pegar o mortel. Não é? Vamos pegar o mortel. E aí está. Sim gente. Temos um dia marcante para vocês. Começando comigo. E acabando com um presente. Surpresa do Clank para o Ratchet. Ele tem lhe contado a galáxia toda. Espera. Um presente? Porquê? Oh. Já vais ver. Está a nossa espera na frente do desfile. Bem. É melhor irmos andando então. Vai contar a história. Isto é muito bom. Daí. Eu fui cá do céu estrela. O Ratchet salvou o Robo Guerras do Verco. O resto. É história intergaláxica. Ok. Ok, estamos a conhecer a história através desses vampers Está muito bom graficamente Mostra ao nosso público um pouquinho dessa tua pontaria de mestre Bem assim que ele apanhar munições, vai Ok, vamos ver se não Acho que encontrei Lompat Isto é, suposto ser uma reconstruição do quê? O que é Lompat? Ratchet, eu julgo que isto não faz parte do espetáculo Alguém está a oferecer um prémio por nós? O que é Lompat? Espero que isto não seja sobre o teu presente Depressa, temos de ir para a frente do desfile Ok A ativar motos gravitacionais O espetáculo não pode parar, eu dou a espécie Ah, se vai o subir e a cenar, não é? Aposto que os blarks estão por detrás disto Ou uns cragmitos, ou... Ah, não deu a torta dos parques Ah, que impossível Um dos parques estar transformados há mais tempo do que nós Oh, se twelve, nós temos de ir para a frente do desfile Ah, que bonito Tipo, eu sei que temos de dar a frente de água Ah, que foi a espetáculo? Ah, que whatever Acho que é que é um pouco de equipe Um ano de depois de duas vezes Um ano de depois de duas vezes Um ano de depois de um ano de depois Um ano de depois de um ano de depois Ok, ele tem nada O que é que era aquela Olha, podemos planar Vem aí, mais rufias Mas eu, posso ganhar os dinheiros do prédio Ok, subimos no nível Vamos bater aquele transportador e acabar com isto Tá indo em cima? Não É legal, mas ele não pode ficar cruzando E agora chegamos ao presente na história do nosso herói O Ratchet, o último lombar que se conhecido Cuja espécie está perdida noutra dimensão Vai receber um presente misterioso do Flag Ok, até foi bastante curtido Tinha preparado um discurso, mas tendo em conta que o nosso evento parece estar sob ataque Vou direto ao assunto Ratchet, eu não sei onde estaria sem ti Tu és o meu melhor amigo O meu companheiro E sacrificaste imenso para... Eu reparei o meu ensinador Para que possas viajar pelas dimensões e encontrar a tua família Oh, amigo, eu... O quê? O que é que tu queres, Nefarius? 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 Já ninguém imprime manuais de instruções? O que é isso? O que é isso? Gertz... Gertz... Oh oh Não estava a esperma disso Segura E caímos Já devia saber que o Nefarius ia tentar algo assim Não te recrimias Olha só a qualidade isto Olha só a qualidade isto Parece que o Nefarius aterrou alguns perto da estação de comboios Oh, Senhora Zurkon Devíamos levar a mar Precisas de armas? A Senhora Zurkon tem de tudo Não Ok Usei ele para comparar as armas Para comparar as armas E primo coisa por coisa Ok Vamos destralhar-se Sendo o poder de um negócio de uma bola de uma bola de uma bola de energia explosiva Que desfazes as bombas e atuar Executora De só poder usar um cano para destruir Vai esfortar-te Quando experimentares este canhão de plasma de dois canos Para arrebentares para os inimigos O dobro do poder de fogo? O dobro de diversão Ok E quando temos dois mil O que te faz? O dobro de diversão Muito bem Ok Estou bem É melhor do que ver explosivos em tirá-los com as tuas próprias mãos. Prime o gatinho do disparo até meio para veres para onde apontas, ou, se estiveres com presa, prime-o até o fim para os batares pelo ar. Com as tiranças é mais bom! Ok, vamos comprar os dois. Ah, não sei. Ok. Vem aí mais refias! Ok, vamos tentar usar já na barba. Ok. 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 Onde foi destruída? Tem de haver outra forma de atravessar As fendas estão a reagir ao quartzo de fase na tua luva Tenta apontá-lo a uma delas Sim, isto vai certamente ser Não há habilidade de novo? Ok, já foi Isto é pior do que eu imaginava Não temos que ir fazendo certo O que é que se faz? Sabe o que eu fiz, é um espetacular É um espetacular É um espetacular O que é isso? O que é isso? E aí Acho que aparece ali, não acerto? Vamos precisar preocupados por estas cenas estranhas O pónus? Já vos estou a apagar esmerosamente Ei! Onde vai? O que? Tá muito bom esse jogo. Próxima paragem, Nufarild. Estas fendas estão a ficar fora de controle. O Nufarild está a ir longe demais. O que é aquilo? Uou! Ei! Tá. A senhora Turcon quer muito ver os escolhos. Vamos a comprar. A senhora Turcon vete em breve. Vá lá. Não vale. O Dr. Nufarild apareceu após todos estes anos para tentar conquistar o universo. Outra vez. Sim! Gostava que estivesse a fazer um trabalho melhor! A senhora Turcon está a ficar fora de controle. Um, vai. Um, vai. Mano. Um. 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 E aí Bom trabalho, Ratchet Não teria conseguido sentir, amigo Obrigado Next, like, a machina vinha, look at that Muito bem, agora vamos ter com o Nefarius Rápido, não podemos deixar que Nefarius abuse o dimensionador Temos de baixar as defesas dele Me deu depois Vamos lá, Nefarius Os sábios são tão desagradáveis As defesas dele estão a enfraquecer Oh, não Ele está visando Oh, não Muita gente aqui Quantas vezes é que já ouvimos isso? Ah, é o que eu sei Ah, é o que eu sei? 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 Acham que uma derrota espagadora é o suficiente para me parar? Bem, sim Bem, acham mal Vamos para uma dimensão onde eu ganho sempre Para vocês ficarem a saber como é Ah, hum Uh-oh Ah, não não é de certeza onde é que estamos não faço ideia oi 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 final oi oi O que é isso? O que é que eu fiz? O que é que tu fizeste? Quem és tu? Alguém com muitas perguntas. Vamos dar uma volta. Espera! Tenho de encontrar o meu amigo! Onde estou? Eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu! Funciona! Oh my god! Olha o chato desta cena toda! Sou o maior! Imperador Nefarius voltou mais cedo da sua conquista. Sim! Imperador! Tem de me estar a fazer rir. Ratchet & Clock! Sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube. Sejam bem-vindos a mais esta série. E agora estamos aqui na parte da demo que foi demonstrada naquela conferência digital da PlayStation. Sobre Ratchet & Clock. Uma Lombax! Uma Lombax! Que lugar é este? Ele está perdido. Vamos ficar por aqui. Temos um grande jogo pela frente. Vamos ter que procurar o Clank. Exatamente. Ficamos então aqui com o primeiro episódio. Que são 30 minutos. Muito bom! Espero que sigam. Espero que deixem o vosso like. E vamos ver como é que isto corre. Se os nossos amigos se vão encontrar e vão derrotar então este vilão. Temos a cena dos portais. Que é uma cena bastante apelativa. Não é? Então... Muito obrigado! Vemos até no próximo episódio. Eu sou NetWeb. Fiquem bem! E sobretudo arrasem! NetWeb is off! Fui! Fui!